E aí galerinha do bem, tudo bem com vocês? Bem-vindo aqui ao nosso canal Luna Informática Meu nome é Juliano Luna E galera, é o seguinte, tô trazendo aqui mais um vídeo De... um vídeo review, né? Não é um box, mas eu coloquei tudo na caixinha aqui de volta É mais um review mesmo As minhas impressões com o produto No vídeo anterior, nesse segmento O primeiro vídeo, na verdade, no canal nesse segmento Foi o vídeo do controle... do controle do Xbox Xbox One, o controle Elite, né? E agora eu tô trazendo um outro produto aqui Que eu comprei, que eu adquiri e tô gostando muito, tá? Que é o fone de ouvido Há um tempinho atrás, uns dias atrás O meu fone de ouvido original Aquele que vem num aparelho, num smartphone Ele... ele... depois de muito tempo de uso Ele acabou dando um problema Então eu... eu tive que comprar um outro E com algumas pesquisas aí, pesquisando na internet Eu achei esse daqui Que eu também não... não tinha condições de estar comprando um produto muito caro E esse daqui eu achei muito bom E o preço dele não é muito salgado, não Ele tá em torno de... eu paguei 51 reais nele, tá? Eu comprei na loja... na loja Kabum Acho que foi na Kabum mesmo, se eu não me engano Enfim... eu coloquei ele de volta na caixinha aqui Ele é um fone... ele é um fone... intra... né? É intra... auricular, né? Que fala... né? Aquele que encaixa dentro do seu ouvido Eu coloquei ele de volta na caixinha aqui Pra vocês verem como que ele veio É um produto muito bonito Muito bem acabado Mas vamos mostrar aqui primeiro Na caixinha Certo? Olha só, o modelo PH 154 Design anatômico E confortável Hands free E microfone É um modelo estéreo, tá? Eu não vou me arriscar ali A ler Porque meu inglês é péssimo E é da marca Pulse Então vamos aqui Caixinha Lado Não tem muitos detalhes Opa Perdi o foco aqui Fundo da caixinha Focó Aqui já vem dizendo algumas Algumas características dele, né? Que tem frequência de resposta Essa parte técnica Eu já não manjo muito Eu já Já manjo mesmo Na prática mesmo Eu comprei ele Porque Nas especificações Lá diziam que ele era bom, né? Porque lá eles tem Uma avaliação lá dos clientes Que compra o produto, né? Então o pessoal falou que era muito bom Os que já tinham comprado E eu vim dividir isso com vocês agora Mas essa parte técnica aqui Eu não manjo muito Muito bem, não Nos 20 Hz Impedância ali, ó Sensibilidade Não sei se está longe Aí Tá vendo? Então essa parte eu não manjo, não O que eu posso garantir pra vocês É que o fone É espetacular Ele tem um som muito bom E o material dele também É ótimo Aqui a parte de trás E aqui vem dizendo tudo Conforto anatômico Compatibilidade de conexão Acabamento metálico Tá? O cabo dele É aquele cabinho Aquele cabinho flat Sabe? Ele é achatadinho Então ele Ele é bem mais difícil Dificilmente ele Ele enrosca Ele embaralha, sabe? Eu acho que quem Quem costuma enrolar o fone E enfiar dentro do bolso Ou dentro da bolsa Sabe que depois Quando você pega ele Ele parece que deu um nó Ele parece que foi um Sei lá Foi o capiroto lá Que deu um nó nele Lá dentro da sua bolsa, né? Porque não é possível Você coloca ele Você não dá nó no negócio Mas você coloca ele dentro do bolso Quando você vai pegar O negócio tá cheio de nó Todo embolado Aí você gasta lá vários minutos Pra desembolar Com o maior cuidado Pra não quebrar Esse daqui Ele é muito mais difícil De acontecer isso Não sei por quê Só pelo fato De ele ser Esse flatzinho Que ele é achatado E mais flexível E o material dele Também é melhor E ele também Isola todos os ruídos Porque ele encaixa Dentro do seu ouvido Meu camarada Esse negócio Quando ele tá dentro do ouvido Você não escuta mais nada Beleza? Então vamos lá Vamos abrir ele aqui Olha só Ele tem um detalhezinho aqui A caixinha dele é muito chique Muito da hora Tá vendo? Tem um Pra você colocar o dedo aqui Pra depois você abrir Tá vendo? Assim Olha só Que espetáculo Aqui tem mais Informações sobre o produto Eu vou tentar focar aqui Se vocês quiserem ler depois Só pausar o vídeo aí Eu acho que dá pra ler Se eu parar de tremer aqui Bem Espero que Vocês consigam ler aí Aqui também tem mais Olha só Que os caras Adicionaram aqui Escreveram aqui A equipe é bem caprichosa E tem esse detalhe aqui Que você Você vê o fone Tá vendo? Muito bacana Muito bacana Como se fosse um Um vidro Mas é um É um plástico aqui Um plástico bem Resistente Então vamos tirar ele Vamos lá Ah tá E detalhe Aqui ó Mesmo sendo Uma caixinha de papelão Os caras não precisavam Ter todo esse Esse capricho Mas ó Ele tem um imã Ele fecha Vocês já viram aquele Aquelas capinhas de celular Que tem um imã Sabe aquelas Modelos carteira Então Mesma coisa Aqui do lado O imã trava Puxa ele Não sei exatamente Onde está o imã Está bem no meio mesmo Não tem dois Um em cima E um embaixo Muito legal Então vamos lá Vamos abrir Lembrando que não é Um box Eu já estou usando ele Só coloquei ele aqui Para mostrar para vocês Essa parte aqui Deixa eu tirar isso daqui Já já A gente Essa parte aqui É toda Aveludada Tá Ó Um produto Bem comprechado Mesmo É um blisterzinho É um blisterzinho Ele é de plástico Né Mas aqui Ele é todo Veludado Igual aqueles Aquelas amostras De joias Sabe De bijuterias O pessoal Vende Não sei se vocês Já viram isso Pelo menos Pelo menos Pelo menos na minha época Quando eu era mais Mais jovem Minha mãe Algumas pessoas Eu já vi vendendo Uma amostra Você Vinha enrolado Assim Você desenrolava Era tudo de veludo Por dentro E ficava As bijuterias Dentro Mais ou menos Isso aqui O material Então vamos tirar aqui Tirar aqui Vou puxar aqui Certo Vamos soltar É um vídeo bem rápido Tá galerinha Mas vocês Que estão acompanhando O canal Não se esqueça De deixar seu like Tá ok Deixa eu arrumar aqui De compartilhar Com o pessoal Com os amigos Com a família Com o cachorro Com o papagaio Vamos ajudar o canal Tá ok Eu vou estar sempre Trazendo conteúdo legal Tem gameplays De vários estilos De jogos Mas enfim Olha galera Fone de ouvido É Espetacular Vamos lá Para os detalhes Aqui Essa Essa parte Do fone É de alumínio Galera Acho que dá Para vocês Ouvirem Ele é todo Trabalhado Em alumínio Aqui Parte de trás Todo Todo Tem um acabamento Excelente Aqui Vem gravado O nome Da empresa Pulse A borrachinha A borrachinha Como os outros Fones Você pode Estar tirando E por Por falar Em borrachinha Vamos lá Vamos pegar Aqui Olha Ele vem Três Pares De borrachinha Vou estar Mostrando Para vocês Aqui Os tamanhos Tá Vamos colocar Aqui assim Para vocês Verem Vamos lá Aqui Aqui O pequeno E aqui O que eu estou usando O médio Deixa eu tirar Do outro Aqui Olha só Tem um pequeno Nossa Isso aqui Dobrou Ah não Ele é assim Mesmo Por que ele é assim Bem Eu não Entendi muito bem Por que ele é assim Mas Agora que eu estou reparando Tá vendo aqui Que ele é Um pouco mais fechado Que os outros Ó Não vou inclinar Muito não Esse aqui Ó Não sei Então eu só estou vendo Isso agora Os pequenos O médio E o grande Não sei por que Que esse é diferente Sério mesmo Ó Isso aqui é um pouquinho Mais fechado Só vendo Ele vem Esses três pares Vamos colocar De volta aqui Opa Pronto Coloquei de volta Então como eu estava mostrando Ele é de metal O cabinho dele É aquele cabinho Achatadinho Aqui é a parte Do microfone Tá O microfone Também é muito bom Eu já liguei E a pessoa do outro lado Falou que estava me ouvindo Perfeitamente Tá Aí aqui Onde começa a dividir Os fones Tem uma parte também Que é em metal Aqui ó Deixa eu bater aqui Pra vocês verem Ó Muito bonito Pro sinal Certo Aí continua o cabo Um lado do cabo É preto O outro lado Vermelho Continua o cabo E aqui O conector Isso aqui também Faz muita diferença Né Com o fone O fone De qualidade O pessoal A empresa Eles banham aqui O bico do fone Banha com ouro Geralmente eles falam Que é ouro Né Mas Deve ser uma camada Muito fina de ouro O problema aqui Tá sendo o foco Aí Parei Tô tremendo um pouco Normal É a idade Galerinha do bem aí Galerinha mais jovem aí Se Deus quiser Um dia vai chegar Nessa minha idade Né Ó E também É de metal Tá vendo Essa parte preta Não Essa parte preta É emborrachada Essa parte preta Aqui ó É emborrachada Mas essa parte Rosa aqui Vermelha É alumínio Também É metal Certo Pena que não vai dar Pra mostrar pra vocês A qualidade do som Mas o vídeo É isso Não tem muito Não tem muito o que dizer Essa aqui é a minha impressão É um review Eu tô gostando muito Do equipamento Tenho usado ele Né No meu notebook No celular É um equipamento É um equipamento bonito R$10 no fone Você sabe que daqui Um mês Ele vai Ele vai estragar E você vai ter que comprar outro Então é melhor você Juntar um dinheirinho A mais E comprar uma coisinha melhor Eu vou tá encerrando aqui o vídeo Também a bateria aqui do celular Tá Do celular não Da câmera Tá Tá descarregando Eu vou tentar colocar aqui Pra ver se dá pra vocês ouvirem Pelo menos Pra vocês verem Que o som é alto Mas eu acho que não vai dar não 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 dá não Só tô perdendo Só tô perdendo tempo aqui Mas quando se coloca no ouvido Galera A batida É muito legal É muito bom Tô encostando aqui bem no microfone Mas é isso aí galera Como eu disse no início do vídeo É um vídeo rápido Só pra tá mostrando aqui o produto Falando E mostrando ele Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de 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 curtir De compartilhar Tá E se você ainda não é um nático Se você ainda não é um inscrito Aqui do canal Se inscreva E acompanha meus vídeos aí E faça parte aqui da nossa Da nossa galerinha do bem Tá bom Então um abraço Tudo de bom Pra vocês Fiquem com Deus E eu Fui Tchau, tchau